Bem, eu vi esse notebook lá no ferro velho e pensei em comprar pra ver se eu consegui arrumar Então, bora pro vídeo Também peguei esse notebook Bem, vamos logo pro teste do notebook Eu já quero logo saber se vai funcionar ou não Ó, ainda não acendeu nenhuma luz Mexer aqui no conector, não deu nada Nenhuma luz aqui dentro Ó, acendeu Nem fudendo, deu vídeo, cara Deu vídeo, porra Nem fudendo Vocês acreditam que eu paguei 20 conto? Caralho, nem Olha, ele tá botando normal Não tá nem conto no notebook, tá funcionando Se eu vender por 100 conto Já lucrei mais de 80% Coisa que eu acho que eu não vou vender Porque eu tô sem PC Ó, mas dá pra ver que tá com HD, né? Com certeza Porque se fosse SSD, já teria ligado O notebook já tá aqui iniciando já faz uns 15 minutos Bem, o notebook deu bom Mas só que pelo menos o HD dele tá meio mal, né? Só que se pá, o HD que eu botei aqui tá pior do que eu já tava Tinha? Eu deixei cair no chão sem querer Deixa eu ver se vai botar Ó, apareceu aqui Eu vou tentar ir pra BIOS aqui Pra ver se eu consigo aparecer alguma coisa Na BIOS e vocês não adivinham o que que é Simplesmente um i3 De terceira geração Caralho, um i3, mano De terceira geração Tá com 4GB de memória Porque eu coloquei um HD de 500 É Só que eu tô tentando botar o sistema do HD E simplesmente não tá indo Eita, o fã disparou Que é uma loucura Eu consigo ouvir daqui É um i3 De terceira geração Já deu bom já O problema é que a carcaça da tela dele tá completamente fodida Bora esperar botar, né? Tem que esperar pra ver se vai ligar Ou o HD vai morrer Vamo lá, né? Esperar Já volto com vocês Consegui iniciar o notebook aqui, ó Bem, eu não... Eu... Steam... Blá, blá, blá Tá, eu vou mostrar aqui, ó Mas qualquer coisa eu dou um blur na edição Ó, eu... Tive que trocar o HD pra outro Mas... Iniciou Vou... Ver se eu coloco a internet Mas antes, deixa eu ver aqui na... No coisa pra ver o que que tem de bom aqui Curiosidade matou o gato, né? Mas eu não sou gato O HD do notebook de 500GB deu pau Eu botei um que eu tenho aqui Por um milagre Esse HD tá funcionando Não sei quanto funcionando Porque eu deixei ele cair no chão Mas tá funcionando Não tá muito confiável, não Mas eu vou dar uma mexida aqui Depois eu volto com vocês Tá com o Windows 8 Como vocês podem ver ali na... Aqui, ó É um, dois, barra, quatro Cadê o clock? Clock, clock Cadê o clock? Aqui as memórias... Ah, aqui, ó É um... É três mega de cache Acho que o clock é aqui, ó Aqui em cima, aqui, ó Ali, ó Tem que fazer uma... Ó, tá com uma... A placa de vídeo, ó É uma HD Graphics 4000 E ele até que faz um pontinho bom Até pra um... Do... Em quad-core, ó 4 mil pontos 4.600 4.600 Agora em single-core É uma bosta Ele faz um... Faz cento e poucos lá, ó É... Depois eu volto com vocês E... Por aquilo que pareça Vai ter vídeo de upgrade Pra esse computador Porque ele é bem bonzinho No notebook Vai ter vídeo de upgrade, viu Eu vou botar... 4GB Escaps e... Botar 4GB Se quiser, bota até 64GB 120GB 512MB De memória Mas não tem... Gigas Mas não tem Mas tipo, eu vou botar o que dá pra botar, tá ligado O que eu achar Porque... Não adianta falar que vou botar 8GB E achar um módulo de 2GB Pior que daí, na verdade Se ele for 64bit Eu acho que... É, ó A frequência da memória é boa Dual channel Beleza É, ó Bem, de qualquer jeito Se eu botar mais memória aqui Ele vai arredondar pra 4, né Mesmo se for... Porque pode ver aqui, ó Em cima tá marcando 4 Mas embaixo tá dizendo 3.2 Isso é por conta do gráfico integrado E querendo ou não Quanto mais memória pro gráfico integrado, melhor Consequentemente, a Vega 4000 aqui, ó Se sai melhor Bem, eu voltei lá do ferro velho, né E acabei procurando lá no notebook Dois módulos de memórias de 4GB Então eu consegui botar 8GB Em dual channels De frequências de 1333 Aqui tem o HD, praticamente Todas as informações do HD É um HD de 320 320 Acho que tem 8MP de cache Sim, mas tá saltável É um i3 Todas as informações 22 nanômetros Blá, blá, blá É um processador que só consome 8, 17 watts É um 4 barra... É um 2 barra 4 Com 3 MB de cache Com o clock, né É 1.8 Aí, basicamente Eu vou passar aqui pro lado Ah, e só pra lembrar Ele também veio com uma chave Do Windows 8 original lá embaixo 8GB, só pra me confirmar O notebook, ele tinha chegado Com 2GB Aí eu botei 4GB Aí depois eu botei 8GB Eu não consigo fazer 8GB Com uma mão só, né Então, é Aí eu fui... Ele chegou com 2GB Foi pra 4GB Depois dobrou pra 8GB Ele basicamente quase que Triplicou a quantidade de memória Que tava usando Desde quando ele tava aqui, tá ligado Ah, e é claro, né Eu, obviamente, né Quando eu ativo aqui com o Windows Com o E3zinho, né Basicão Obviamente eu otimizei o Windows todos, né Então pode ser ver, ó Aqui, ó E pra ver na janela aqui, ó Que o Windows tá otimizado, tá ligado Tá ocupando... 1GB Em idle E o processador tá usando literalmente 1% Que porra que esse HD não tá usando 100% Ué, tá estranho Ué, como assim um HD de 5.400? 5.200... Não tá usando a 100% É 5.000 e quê? Puxa, eu lembrava que mostrava os RPM do negócio aqui Aí, 30% 0% HD de 5.400 5.200 5.500 Alguma coisa assim De 3 a 120GB É um HDzinho... É... É... Podia ser pior Podia ser um HD de 80GB, né Mas o que salva esse notebook Que é o upgrade de memória que eu fiz aqui, ó Vai ficar lisinho depois Vai ficar lisinho? Não, já tá lisinho Ainda mais com a otimização Ah, e eu também mais pra frente Eu vou fazer um upgrade Que é o seguinte, ó Eu vou pegar esse monitor aqui, ó Um monitor bom, né Que tava no meu computador Eu só vou me sobrar um dinheiro Eu vou comprar um cabo VGA Porque esse monitor ali Ou é HDMI Esse computador Ou é HDMI Ou é VGA Ele não aceita outro Ah, e em questão de imersão de som, né Porra O som aqui Porra, parece que eu tô dentro do filme Tá ligado? Do jogo Porque, porra Esse som aqui tem um grave forte Ainda mais com o volume baixinho E eu tô usando um som de carro aqui Que, né Não é projetado É projetado pra empurrar muito mais som que isso Então o som nem esquenta praticamente, ó Bem aqui tá o CI de áudio, né Ó O normal é o cara não conseguir nem deixar o dedo aqui De tão quente Eu consigo deixar de burro aqui, ó Não precisa botar fan nem nada E isso consequentemente não gera ruído, né Fica muito, muito bom o som Muito bom Paguei 10 contas nessa caixa Veio, comprei Eu peguei junto naquele ferro velho lá que tava Eu preferi não botar Preferi botar Falar sobre isso só no final aqui Porque lá no começo Eu tava falando sobre o notebook Falando sobre o notebook E aí basicamente Ia atrapalhar, né Ah, e só pra falar Eu também tenho Olha lá, o Windows já trocou, né Em falar Eu também tenho que fazer upgrade de pasta térmica Mas eu vou Tenho que encomendar depois Porque eu tô usando A turbina de avião aqui Apontada pra ele Porque senão ele esquenta Ele jogando lá Com o Let 4 Dead 1 Com o gráfico Tudo no máximo Antes de serrilhado Tudo no máximo Chegou a 90 graus Aí quando eu tirei o antes de serrilhado E deixei desligado Ele chegou Ficou lá no seu 70 80 graus Tipo Tá ruim Tá Mas não tá tão ruim Porque eu sei que notebook Ele fica lá no seu 70 graus 80 graus Jogando Então tipo Botei o ventilador aqui Ficou tranquilo Obviamente, né Temperatura alta, né Mas não é horrível Eu sei que notebook O suporte é feito Pra trabalhar com temperaturas altas Mas é Jogando 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 Assim com o gráfico Mais ou menos Com a resolução Resolução no máximo Mas com o gráfico no baixo Fica ali só 50 75 graus Então é É isso, galera Vou Pra poder trazer o próximo vídeo Eu trago no próximo canal No Pra trazer o próximo vídeo Eu trago depois Então é isso Deixa o like Já é um minuto Todo mundo usou maconha É isso que você usa maconha No Bat 4 Dead Porra, eu tenho cura não Minha vida já tá na minha Tava, eu tô fugindo Ascado, quebrado Pra comigo É, na minha Tá pra descoizar Eu vou pôr com a minha mão Pra fazer o L Vai Caralho, todo mundo se fogueu Um pouquinho aqui E aí E aí E aí